Antes de começar o vídeo eu quero pedir a você que acompanhe o blog da cidadania que se inscreva no nosso canal curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho, e vamos ao vídeo Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o blog da cidadania Na semana passada Bolsonaro depôs na Polícia Federal sobre o caso das joias e ele se prepara agora para depor sobre a questão da Operação Venire que investiga uma quadrilha que forjava carteiras de vacinação contra Covid e nessa quadrilha se encaixam Ailton Barros e Élcio Franco dois próximos do governo Bolsonaro um trabalhando, o número dois do Ministério da Saúde, o Élcio Franco e o Ailton Barros, um miliciano que integrava a equipe de segurança de Bolsonaro junto com mais alguns outros que estão presos por conta da Operação Venire e segundo matéria do portal UOL áudio de coronel golpista se encaixa no quebra-cabeça que leva a Bolsonaro diz a matéria que o áudio em que a voz do coronel Élcio Franco soa em diálogos com o ex-major Ailton Barros, o miliciano que está preso é gravíssimo e a gravidade reside quando a conversa é encaixada no quebra-cabeça golpista do 8 de janeiro Sob Bolsonaro, o Élcio auxiliou dois generais foi o número dois de Eduardo Pazuello na pasta da saúde e compôs a assessoria de Braga Neto na Casa Civil e Ailton, o miliciano, major miliciano e advogado foi expurgado do exército disputou uma cadeira no legislativo na eleição passada pendurado em Bolsonaro, que o chama de irmão e os dois conversaram em dezembro de 2022 época em que Bolsonaro estava recluso no Alvorada durante a conversa mencionaram a hipótese de mobilizar 1.500 militares para executar um golpe queixaram-se da falta de adesão do comandante do exército da época o general Freire e Gomes e chegaram mesmo a cultivar a alucinação de prender o Alexandre Moraes ligando-se os diálogos com episódios que marcaram o isolamento de Bolsonaro após perder a eleição para Lula verifica-se que o ovo da serpente que destruiu as instalações dos poderes em 8 de janeiro foi chocado no Alvorada no final de novembro, após visitar Bolsonaro Braga Neto, candidato a vice na chapa de derrotada parou o carro no cercadinho para conversar com os bolsonaristas e aí, nesse momento a fala enigmática de Braga Neto reativou o rumor de virada de mesa golpista no bolsonarismo disse Braga Neto não percam a fé é só o que eu posso falar agora disse o ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro antes, o general Heleno já tinha pedido apoiadores de Bolsonaro que não desanimassem e ainda disse que Lula não subiria a rampa do Palácio do Planalto e aí, você volta ao caso Braga Neto e Heleno dando dicas de que algo iria acontecer assim como muitos outros os próprios bolsonaristas viviam dizendo que em 72 horas ia acontecer alguma coisa e seguidamente falavam em 72 horas mas havia a crença de que algo aconteceria uma tentativa de tomar o poder aconteceria e ela aconteceu e uma devota do capitão Jair Messias Bolsonaro queixou-se para o general das intempéries do acampamento o general Braga Neto e ela disse a gente está na chuva, no sufoco e Braga Neto respondeu eu sei senhora, tem que dar um tempo, tá bom? um dia depois o Valdemar Costa Neto o dono do PL entrou com uma ação para anular votos de 250 mil urnas eletrônicas e acabou multado pelo STF em quase 23 milhões de reais na live que Bolsonaro fez antes de se mandar para a Flórida ele lamentou não ter conseguido apoio para o golpe que evitaria a posse de Lula ele disse que tentou tudo dentro da constituição e não conseguiu certas medidas tem que ter apoio do parlamento do Supremo e de outros órgãos lamentou Bolsonaro aí veio o 8 de janeiro quando já estava evidente que havia operado no bunker do Alvorada para prolongar o acampamento golpista é nesse contexto que estão inseridos esses diálogos entre o coronel Elcio e o major Ailton poucas vezes segundo essa matéria do UOL a Polícia Federal esteve diante de um roteiro de investigação tão bem esboçado as evidências estão documentadas em vídeos, folhas e áudios faltam o indiciamento, a denúncia, o julgamento e a punição o caso de Bolsonaro não tem mais o que se discutir a autoria de tudo aquilo que aconteceu em 8 de janeiro está intimamente ligado a ele e ainda tem declarações de golpistas que atuaram nesse processo prometendo que a tentativa de golpe ocorreria auxiliares diretos de Bolsonaro ou seja o Brasil não pode mais aceitar uma coisa como essa não pode mais aceitar que ou esbofeteem que esbofeteem a nação brasileira diante de um caso tão claro tão evidente de que Bolsonaro junto com esses seus lugares tenentes orquestrou a intentona golpista de 8 de janeiro de 2023 senhoras e senhores nós agradecemos a atenção estaremos de volta nesta quarta-feira às 8 horas da manhã um abraço para todo mundo tchau tchau